Canal Dublo Imitando apresenta O Vasco é campeão da Taça Rio e termina o Campeonato Carioca em... é... quinto lugar Vai frescar com o Botafogo, Chicó? É que seu time é ruim demais, seu Vicentão Primeiro jogo o Vasco ganhou de 1 a 0, com gol dele, Cano É, o Vasco só precisava de um empate pra levar o Caneco, mas o jogo foi sofrido, Chicó Sofrido de ruim, João, deu até sono O Botafogo chegou primeiro de Muleira, levando perigo E nessa cobrança de falta Capa ruim, comigo é na peixeira E quando parecia que o Foguinho ia abrir o placar Pisaram no rabinho do bichano Até que o Vasco acordou, mas sem perigo Botafogo queria pênalti nesse lance Mas não teve nada não, João, só o jogador do Vasco que deu um beliscão feito menino ruim Um negócio desse comigo enfiava logo a faca na pendicite Olha esse contra-ataque do Botafogo, Chicó Correiro feito a molesta, mas Vanderlei como um bode Espalmou pra cima, evitando o gol do Botafogo Aí o Vasco fez um gol, João, mas foi anulado O jogador tava mais adiantado que o nariz de Luciano Huck Qual é a tua, bicho? O Vasco vem pela esquerda e Zeca manda uma cipuada Mas Douglas como um bode Rebota pro lado É, vamos pro segundo tempo logo que o primeiro foi mais fraco que água de salsicha Aí o Vasco voltou melhor e levou perigo E deu essa cipuada com o Andrei O Botafogo também tentou de falta, mas nem água Agora o lance do gol, Chicó Bola na área, Vanderlei sai mal do gol Bate e rebate E a bola sobra pra Gilvan fazer 1x0 Esse placar já levava o jogo pros pênaltis E eles queriam fazer logo outro Porque parece que já estavam prevendo que se fosse pros pênaltis ia dar errado Nem me fale desses pênaltis que eu já fico tenino de raiva Eita, é agora que a cobra fuma O Vasco começa batendo com o Andrei e marca 1x0 Aí começa o vexame da estrela solitária Pedro Castro vai pra bola e... Vanderlei vai buscar Zeca vai pra bola e faz 2x0 o Vasco Felipe Ferreira vai com sangue nos olhos e... Eu mato esse bito baleado que não sabe nem chutar uma burra Gabriel Peck faz 3x0 o Vasco e complica a vida do foguinho Vanderlei debaixo da trave tava mais grosso que dedo de pedreiro Pegou mais um e deu título pro Vasco Campeão da Taça Rio 2021 É, grande bosta E a estrela solitária sai mais doída que unha encravada topando no batente Boa noite a todos Só um minutinho Esse aqui foi pelos dois pênaltis que faltava bater Deixe seu like e se inscreva no canal, compartilhe com a galera e me siga no Instagram